A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPETENT Batalho, batalho, porra Tô aqui... Vai aí, Batalho É, meu, Batalho Oi, você também, pai? E aí, tá aí, bom demais Vamos balançar hoje tudo aí Vamos lá, assim, olha Levantou A gente vai botar Ah, batalho aí, Batalho Amém. É bom? Direita! Esquerda! Vai! Esquerda! Direita! Da cima! Direita! Esquerda! Vai! Mostra aí como sei lá, tem uma galera que eu não fui lá com o Ed Sheet lá, ó. Daquela cara da cidade lá, ó. Uuuuh! Nóis! Né, Ed lá que eu já fui lá. Aqui eu tô de nadando, né? De nadando, ó. Já bota a parada boa, ia passar no cabelo, não molhar mais tarde, ó. Deixa a conversa. Deixa a conversa. Cala aí! Cala aí! Cala aí! Cala aí! Cala aí! É tudo! Cala aí! Cala aí! Cala aí! Cala aí, ó. Cala aí! Cala aí! Cala aí! Música É de Cid, Canário, Chiclete, Ferreira Não torre de touca nem amarela É o empoderamento da favela Cidade Eu tô fechado com você, com você Sacode aí que eu quero ver Puxando a praça estremecer, estremecer É tudo ou nada, é tudo ou nada É tudo ou nada, é tudo ou nada É de Cid, tudo na cidade, cabrazinho da favela É de Cid, é de Cid, é de Cid, é de Cid É tudo ou nada, é tudo ou nada Tá até esperando Tá esperando Tá esperando Graças a Deus, meu Deus do céu! Tudo muito legal! Se eu quero ver... Vamos embora, vamos embora aqui não, pai! Vamos ver aqui, vamos ver aqui! Bora! Aqui, ó! Pra cima! Boa, meu! Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! A gente se vê, viu? Gosto muito de você, você mostra o meu coração, tá bom? Vai poder! Gostou de ver ele? É! Tchau! Boa demais, mano! Boa demais! Dê um tchau pro rastro! Deus abençoe, venha!